Quando você dá a entrada em um requerimento, você pensa logo o tempo de demora, pois você realmente está precisando desse benefício, seja ela por morte, seja ela por deficiência, seja ela por idade, mas é um benefício que você precisa e é um direito seu. A privação de renda, de subsistência, provoca angústia, dor e sofrimento e, portanto, quando injustificada, é fato gerado de dano moral, decide a justiça. Certo? Esse foi o entendimento da quarta turma recursal da Sessão Judiciária do Rio de Janeiro para condenar o INSS a indenizar uma mulher que ficou meses sem receber o seu benefício assistencial. No caso concreto, a mulher teve o benefício concedido, mas devido às falhas de comunicação por parte do INSS, teve o pagamento bloqueado pelo banco por não ter sido sacado na época própria, durante aí os 60 dias. o que acontece? Ela teve o benefício dela concedido, mas o INSS não conseguiu localizar, não fez aí as ações necessárias para localizar essa mulher e dizer olha, o seu benefício está concedido. Ela, com certeza, não tem acesso ao INSS, não sabia como acompanhar o seu processo, certo? Portanto, ela não teve esses meios de acesso às informações do seu processo, certo? A autora fez o pedido administrativo para a liberação dos valores, contudo, além da demora nas análises, não houve a liberação de todos os períodos. No caso, a liberação dos retroativos no tempo correto que ficou o seu processo nas dependências do INSS para serem analisados e concluídos. Isso se refere a erros, a falta de vergonha de uma pessoa, impedir que você tenha o seu benefício no prazo certo, impedir, de certa forma, que você consiga ter esse direito como está buscando e ainda lhe paga pela metade? Complicado, né? Ao analisar o caso, o relator, o juiz Marcelo Enés Figueira, aplicou que A falha na prestação de serviço gera dano moral indenizável Fecho aspas O benefício assistencial de prestação continuada é assegurado à pessoa com condições de extrema vulnerabilidade e a privação, que coloca a risco imediato direitos fundamentais indispensáveis A sentença recorrida aponta a continuada ilícita do INSS Na medida que a retenção do pagamento não tem qualquer fundamento capaz de justificar Que estão presentes todos os elementos da responsabilidade civil Dano e conduta administrativa ilícita O nexo da casualidade Fecho aspas Afirmou, diante disso, ele votou pela condenação da autarquia em 10 mil reais A condenação que merece registro e aplauso Já que reconheceu a angústia, dor, sofrimento e até mesmo desespero de quem se viu Sem a renda mínima deste benefício assistencial por meses e meses Fecho aspas Comentam a pesquisadora e professora Sérgio Salvador e Teodoro Agostinho Especialista em Direitos Previdenciários E autores da obra do Dano Moral Previdenciário Pela editora Lujur Então está aqui embaixo o processo dessa senhora Onde o INSS foi condenado a pagar um dano moral de 10 mil reais Por falta de dois pontos Primeiro, concedeu o benefício Maravilha Segundo, essa pessoa Ela não soube da concessão desse benefício Passou-se o período de 60 dias Onde o benefício foi bloqueado Passou-se mais o tempo necessário Que é 90, 90 dias Acima disso O benefício é suspenso Então o que acontece Além disso, quando começou a pagar Não pagou os retroativos devidos Desde o período que esse processo entrou em fase de requerimento Análise e conclusão do processo Dando a concessão desse benefício Outro ponto Que deixa a desejar E por fim A vitória merecedora Dessa senhora Que diante Do seu processo recusal Teve o seu direito Duas vezes garantido O direito Do benefício Que ela tinha já por direito E o direito de uma revisão De uma ação Sobre o dano moral E sobre o tempo Que esse processo também ficou Referente aos retroativos Aos atrasados Que estava sendo pago de forma também irregular Quer dizer Irregular O INSS pode pagar Quando é O segurado irregular O benefício pode ser cancelado Parabéns a toda a equipe Da a ação recusal Que tiveram essa ação maravilhosa Grande abraço E até lá E até lá E até lá Vamos lá Obrigado.